Fala pessoal do canal do AutoNews, começando aqui um vídeo prévio do lançamento do novo Fiat Argo Olha só, detalhes já vamos mostrar aqui por fora, começando por fora, da dianteira A gente tem aqui uns detalhes em vermelho, farol de neblina, detalhe aqui pro LED Eu gostei muito dessa frente desse carro Gostei também do nome, Argo eu achei um nome muito bacana Então vamos abrir um espaço pra você ver melhor Eu adorei também essa cor, cara Esse azul lembra da BMW, na verdade A gente tem aqui já as rodas também que tem um desenho muito legal Eu gostei bastante Nessa versão que tem aqui o detalhe, HGT A gente tem também os retrovisores nesta cor aqui Que é um cinza, um chumbo, né Aqui ó, pra entrar, sensor só com a chave presencial Vamos aproveitar aqui, já entrar aqui na parte de trás Três encostos de cabeça, volante Cinto de três pontos Vamos mostrar aqui ó Detalhes aqui ó, em vermelho, eu gostei desse detalhe em vermelho dessa versão Vamos ver se a gente consegue entrar aqui no banco do motorista Obrigado Ó, o pessoal tá todo vindo aqui, então ó, vamos mostrar De cara que a gente já vê velocímetro, conta giro e também computador de bordo Detalhes aqui da multimídia, tudo touchscreen E aí a gente tem um volume por botão que eu gosto bastante, acho mais rápido do que a gente ficar apertando, né Mas se quiser ó, troca a estação por aqui Gostei muito desse detalhe em vermelho, achei bem legal dessa versão A gente tem três saídas de ar-condicionado aqui na frente Uma saída de ar-condicionado ali Outra saída de ar-condicionado aqui, o acabamento em vermelho continua aqui na lateral Farol A gente tem todos os controles de vidros dianteiros e traseiros Detalhes em cromado aqui também da saída de ar-condicionado Então, bem bacana mesmo Aqui os controles de ar-condicionado tá meio escuro Mas aqui tem uma entrada USB e também uma entrada auxiliar Dois porta-copos, versão manual Gostei da manopinha de câmbio, olha só Tem um detalhe em cromado aqui Aqui a gente tem um apoio pro braço E também um porta USB pra quem vai sentar no trás Olha só, show de bola, né E ainda por cima tá iluminadinho pra ajudar o pessoal a achar fácil ali Detalhes de costura do banco, olha só Muito bacana esse detalhe aqui Também tem esse detalhe de costurinho vermelho pra dar uma esportividade aqui pro carro Aqui em cima a gente tem um detalhe, ó Pra você guardar o seu óculos Bacana Aqui o espelhinho não tem luz Então, só pra gente abrir e fechar Gostei muito do interior, galera Muito legal Gostei também do volante Controles aqui na minha mão esquerda Aqui na minha mão direita não tem controle Então, saindo aqui, achei show de bola Vamos aqui pro porta-malas Vamos ver o espaço pessoal, tá cheio de gente nesse evento Mas a gente pode ver O pessoal argentino tá aqui Então, ó O porta-malas relativamente grande, né Pera aí, deixa eu arrumar Achei bacana o tamanho do espaço Não sei ao certo ainda quantos litros tem Depois eu vou colocar a informação pra vocês No nosso teste Mas, acho que é um porta-malas bem na ideia Bem bacana Deve ter ali uns 320, será? Quanto? Olha só, a gente tem ali também pra rebater os bancos Então, um simples toque de botão ali A gente já rebate Pra você guardar mais coisas ali por dentro Detalhe aqui do farol A outra parte do farol subiu Vamos tá ali Vamos esperar o pessoal fechar pra terminar mostrando a traseira Do argo E tem ali também algum detalhe de cromado Também o nome, como eu disse, gostei do nome Vamos esperar ele tirar uma foto aqui E aí a gente já fecha pra mostrar a traseira do carro Outros argos estão espalhados aqui Pelo evento, como eu disse, tem mais de mil pessoas aqui reunindo concessionários Blogueiros, blogueiros, atores Tem de tudo aqui hoje Então, ele ainda... Vou tirar uma foto aqui Mas bem bacana, né? Detalhe da porta aqui A gente for ver, como eu disse, três encostos de cabeça Um simples de três pontos Estão ainda vendo a porta malas aqui Mas já vou fechar Posso fechar, né? Vamos ver aqui a traseira, olha só Como a galera não gostou desse novo da Fiat Eu gostei, achei que ficou bacana, meio minimalista o nome aqui do lado Gostei das lanternas, meio Fiat Toro Lembra até um pouco as lanternas do HB20, né? Olha só, o escapamento também meio bacana Aqui tem um detalhe de... Aqui do aerofólio, né? Na mesma cor do retrovisor Galera, resumindo Gostei muito do carro Vou esperar o test drive, obviamente Mas a primeira impressão, ainda mais dessa versão, nessa cor Eu gostei bastante Muito legal Vamos dar uma andada aqui Rapidão, antes de eu terminar o vídeo Já que a gente está no YouTube, tem tempo de sombra Vamos dar uma olhada aqui nessa versão que está aqui Vamos ver qual que é Deve ser também, ó É HGT, obviamente, se não mostrar o melhor que eles têm Bom, a gente já aproveita e termina mostrando o motorzão 1.8, que é dessa versão O motor é torque Na versão Uma cor branca As luzes não estão ajudando, mas Está aqui Montando o ponto 1.8 dessa versão Que é praticamente a mesma que a gente estava vendo ali Beleza, pessoal? Muito obrigado A gente está aqui diretamente no lançamento Do novo Argo Mostrando pra vocês Tentando mostrar em primeira mão O Fiat Argo que chega aí E chega bem, hein? Onix e HB20 Que se cuidem Amanhã Teste Drive E em breve Tudo sobre esse carro Aqui no AutoNews Valeu Um grande abraço E até mais